O último Ampliflix do ano e a gente volta ano que vem com força total. A Samara não tá aqui porque ela tá fazendo mudança, mil coisas e tal, então eu vou aqui com você nesse último rapidinho, porque eu sei que você tá aí preparando as suas celebrações de final de ano, pensando em 2023. E aí eu tava pensando, poxa, o que eu posso trazer aí de útil nesse nosso último Ampliflix de 2022 pra você? A gente sempre traz coisas interessantes. Aqui embaixo a gente vai deixar pra você uma retrospectiva de alguns Ampliflix que a gente sempre roda no final do ano, porque eles têm dinâmicas muito incríveis pra você pensar o próximo ano, sua vida, o seu futuro, tudo o que você quiser. Mas eu tava aqui pensando no que trazer de legal pra você que tá aqui sempre com a gente e aí eu vi, olha, caiu assim, eu tava dentro até de um caderno meu e caiu isso aqui desse meu caderno, porque eu tava revisando já algumas coisas, pensando em projetos, fechando outros projetos e tudo mais. E aí eu acho que essas perguntas poderiam ser inteligentes, né, óbvio, interessantes pra gente fechar o ano e talvez refletir sobre esse ano, né? Eu queria primeiro te perguntar, e aí pega um caderninho aí, já pegou? Dá uma pausa aqui, volta, né? Vamos dar aquela pausa? Pausa, pausa, pega o caderninho. Beleza. Pegou? Então, vamos lá. Eu vou fazer umas perguntas e quem sabe você já não ponha aí as respostas, gostam muito disso, né? Uma das perguntas que eu tenho aqui é qual foi o gestor que mais te marcou? E por quê? Tanto do ponto positivo quanto do ponto negativo, porque se você entender essas lideranças que te marcaram de alguma forma, primeiro ela pode te trazer muitas ideias do que você quer pra sua vida profissional, em termos, assim, de pessoas que você quer trabalhar e que te inspiram ou não, né? E por outro lado também, pensar em que tipo de líder você quer ser, porque, né, todo educador é líder. Então, acho que essa reflexão é muito legal. Eu, por exemplo, em termos de gestora, assim, tem uma gestora que foi minha gestora por muitos anos no lugar onde eu trabalhava e ela me ensinou como ser uma líder muito humana, muito próxima e, ao mesmo tempo, muito assertiva, assim. Então, ela não tinha meias palavras, ela sempre foi muito assertiva, mas ela tinha a coisa de trazer todo mundo, da comunidade, sabe? De trazer, abraçar todo mundo e eu levo isso comigo. Eu acho que é algo que eu tento, inclusive, cultivar, né? Então, essa foi uma líder que me marcou muito. Aí eu tive também um outro líder que me marcou muito e que, até hoje, é meio que um guia nosso, assim, meio Iga Samara, que traz essa coisa da serenidade, de fazer as perguntas certas, de não ter as respostas, mas fazer mais perguntas do que trazer respostas e ideias já finalizadas, né? Isso me marcou muito nele. E com essas perguntas, na verdade, foi até, inclusive, o embrião do Amplifica. Então, eu acho que isso ajudou muito a gente, no começo, essas perguntas difíceis e que aí a gente teve que responder até no momento de criação do Amplifica. Então, fica aí essa reflexão pra você. Bom, e aí, eu tenho outras perguntinhas aqui. Eu queria saber qual foi o seu maior aprendizado de 2022. Anota aí, qual foi o seu maior aprendizado. Bom, se você tá pensando aí no seu maior aprendizado, então, qual que é, se você teve esse aprendizado, como você quer colocar em prática esse aprendizado em 2023? Conta aí pra gente. Como é que você quer colocar em 2023 aí esse aprendizado? Você já tá colocando em prática? Você já tá 100% com ele? Ou você tem coisas ainda que pode fazer? Então, qual é o seu aprendizado e o que que você quer fazer em relação a ele em 2023? Acho que isso é bem legal. Uma outra pergunta que eu tenho aqui, ó, anotadinha, é qual foi a experiência mais emocionante desse ano? Qual foi a experiência, assim, que te tocou profundamente? Nossa, eu tive tantas experiências legais, mas voltar pro presencial realmente me trouxe uma felicidade, assim, uma emoção de poder abraçar todo mundo, tá lá com todo mundo, eu amei. Eu acho que foi sensacional, assim, essa experiência. Foi muito emocionante rever pessoas, ver pessoas que eu só conhecia no online por causa da pandemia. Isso foi muito emocionante. Mas eu também queria falar de um episódio que vai estar aí no ar, que é o AmpliCast 19. Claro que todos os AmpliCasts foram muito especiais e muito emocionantes pra mim, assim. Mas eu queria, assim, todos eles foram emocionantes, principalmente porque a gente trouxe pessoas que a gente admira muito, assim, em termos de educação, em termos de pensamento, em termos de profundidade, né? Mas, nossa, teve esse episódio do AmpliCast, que é o 19, o AmpliCast 19, com o Paulo, que, cara, eu tinha vontade de chorar, assim, com as coisas que ele relatou, trabalhando em um projeto socioeducativo na Papuda, que é um presídio aqui em Brasília, então, com alunos que estão numa fase de transição, esperando aí julgamento. Como ele transforma a vida desses jovens aí, que já são marcados, né? Isso, eu até me emociono quando eu falo, porque isso realmente me marcou muito. E eu me lembro que durante a gravação eu tinha vontade de chorar o tempo inteiro e de abraçar ele, assim, só por ele ter, nossa, eu tô até emocionada, só por ele ter trazido uma perspectiva tão humana, tão carinhosa de educador que realmente se preocupa com jovens. Então, esse AmpliCast foi muito emocionante, assim, foi uma das coisas mais emocionantes, tirando essa, além, né, tirando não, além dos encontros presenciais, essa questão que o Paulo levantou e a forma como ele encara e como ele estuda e como ele aprende pra trabalhar com esses jovens em situação muito vulnerável. Então, pra mim, isso é sempre emocionante, essas histórias me deixam profundamente tocado. E aí também foi muito emocionante, a gente, eu achei que a gente não ia conseguir, porque a gente tava com uma carga muito grande de coisa pra fazer e tudo, mas a gente conseguiu aqui no Amplifica fazer a nossa confra do Amplifica com todos os parceiros, todo mundo que trabalhou com a gente, todas as equipes que trabalharam com a gente esse ano. E isso, pra mim, foi muito emocionante. Primeiro, colocar no papel, nos slides, na verdade, todas as equipes e todos os projetos pra gente dimensionar o que a gente tá fazendo. E também, a gente, o próprio encontro, assim, foi muito animado, muito legal, muito emocionante ver todo mundo e cada um contando suas histórias e a gente se divertindo. E teve a Roleta Amplifica, teve prêmios, enfim, isso pra mim foi emocionante. Não só o fato da gente tá junto, mas principalmente o fato de que eu achei que eu não ia dar conta e a Samara foi lá, agitou, agitou com a Grazi e com o Léo, que são parte da nossa equipe. Aí eles conseguiram mapear tudo que a gente precisava mapear e aí deu certo. Tipo, isso pra mim é muito emocionante. Da mobilização que as pessoas fazem e tal, foi acho que uma das únicas vezes que eu cheguei e disse Cara, eu acho que eu não vou dar conta de fazer e falei isso mesmo, não vou dar conta. E aí eles conseguiram se mobilizar, cada um também louco, fazendo mil coisas. Mas deu certo, a gente fez essa confra. Amplifica, pra mim isso foi muito emocionante. Então, quero saber de você qual foi esse momento emocionante. E mais do que esse momento emocionante, tem muitos estudos que falam que é muito importante a gente ser grato por esses momentos. E falar e verbalizar isso, escrever. Então, tem gente que escreve. Então, escreve aí esse momento emocionante e as coisas pelas quais você é grato, você é grata. Escreva aí e aí anota aí o que que não vai passar. Essa a gente adora, a gente sempre faz aqui no Amplifica. O que não passa de 2022 pra você? Anota aí nesse papel. E você nem precisa olhar mais pra ele. Ano que vem, no final do ano, você pega ele de volta. Você vai ver que muita coisa você avançou, evoluiu. Então, vê aí o que que de 2022 não passa. Não, na verdade de 2023, né? Do que que não passa de 2023. Porque eu tenho certeza que você vai realizar isso. Então, fica aí o nosso carinho, o meu e da Samara, por você que tá aqui com a gente, né? Nesse espaço aqui que a gente compartilha, que a gente traz novidades, que a gente traz tendências, que a gente traz dicas. E é muito bom saber que, enfim, a gente pode contribuir de alguma forma pra sua vida, pra sua transformação. É isso que nos move. E queria deixar aqui um super final de ano. Um 23, assim, eu tenho certeza que vai ser especial. Então, bora lá? Bora lá pra 2023? Coloca aqui nos comentários o que que você tá esperando. Vocês sabem que a gente sempre deixa aqui, né? Os nossos comentários também pra você. Então, a gente tá te esperando por aqui pra finalizar o ano com essa dinâmica que é super simples. Mas você vai ver que tem poder. Porque esse ano, agora, fui num evento. Três pessoas vieram falar comigo que eu fiz uma dinâmica não igual a essa. Era uma dinâmica mais elaborada, com mais tempo. Mas que isso foi transformador na vida delas. Porque elas... E não fui eu, né? Na verdade, foram elas que colocaram no papel o que elas queriam fazer. Então, vamos junto. 2023, muito especial. A gente vai dar uma pausa. Em 2023, a gente volta com uma nova série do Ampliflix e do AmpliCast. Beijão e até a próxima! Música Música